Música Oi pessoal eu trouxe uma série então eu vou falar um pouquinho e já falo o nome beleza Então vamos lá tem uma missão aparentemente simples Passar o natal em casa com a família Mas quando uma ameaça de seu passado se revela Gavião Arqueiro se une irrelutantemente a Cassie Bishop Uma arqueira habilidosa de 22 anos e sua maior fã Para desvendar uma conspiração criminosa Como você sabe um pouco o nome está aqui beleza Se gostou deixe joinha e compartilha para ajudar o canal a crescer E até o próximo vídeo Música Música